Música Ei, Mauzi, vou clicar no link desse vídeo É de fone, o grito do exorcista do meu ouvido Vou dar o like se for legal, uau Mas se for ruim vou xingar no YouTube Ei, sinal, logo agora Quando entrei no Face Baixa logo Não dá pra postar fotinho no Insta Tô querendo curtir no fosfair Pois é Mas se não tem wi-fi vou dar do pé Meu crédito acabou Tô sem dinheiro pra comprar mais Meu Deus, o que vou fazer? O meu status não tá mais on Proibido de entrar no Badu Tweetando red tag e partiu Tweetando red tag e partiu Música É de fone, o grito do exorcista do meu ouvido Vou dar o like se for legal, uau Mas se for ruim vou xingar no Youtube Meu crédito acabou Tô sem dinheiro pra comprar mais Meu Deus, que vou fazer O meu status não tá mais on Meu PC travou de novo, caiu Tuitando o hashtag e partiu Música 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 Música